Senhor presidente, nesse plenário em que vossa excelência está fisicamente agora, em que nós todos estamos virtualmente, Ulisses Guimarães proclamou a Constituição de 88, dizendo, temos ódio e nojo da ditadura. Lamentavelmente, hoje nós temos um presidente da República, que com todos os seus atos, diz o tempo inteiro ter ódio e nojo da democracia. Mas ele representa uma minoria no Brasil, uma minoria que na última pesquisa de opinião feita, não supera 8%, 9% dos brasileiros. 83% dos brasileiros declararam não aceitar qualquer retrocesso autoritário, qualquer ataque à democracia, qualquer fechamento de instituição. E não pense o presidente da República que nós não percebemos que os ataques dele hoje são ao Supremo. Aliás, aproveito para me solidarizar com o ministro Celso Chimelo, não aceitando o ataque do vice-presidente a ele no seu artigo, chamando o ministro Celso Chimelo de irresponsável. O ministro Celso Chimelo nunca foi, não é e jamais será irresponsável. É um orgulho para o Brasil, o ministro Celso Chimelo. Talvez o que incomode nele é que ele não se dobre a quem faz ameaças a ele, abertas ou veladas. Nós não aceitaremos os ataques ao Supremo e ao Congresso, porque sabemos que, no fundo, esses ataques não são contra nós, são contra a democracia, são contra o poder distribuído, são contra o poder do povo. Repito o que Ulisses disse, temos ódio e nojo da ditadura e não aceitaremos qualquer medida do governo Bolsonaro nessa direção. e não aceitaremos quem faz ameaças a ele,